TCC é o trabalho de conclusão de curso e é o desafio final que separa o seu sonhado diploma. Para formar ainda tem que terminar o TCC e um dos maiores problemas não é nem terminar o TCC, mas sim começar. E qual o primeiro passo para começar o TCC? Escolher o tema? Pois não adianta nada você decidir seu tema sozinho, porque na hora que você apresentá-lo para o orientador, corre o risco dele sugerir outro tema. Então comecemos pelo orientador, que é igual colesterol, tem do bom e tem do ruim. Chega a hora de escolher o tema e nessa hora você se sente uma mistura de Einstein com Madre Teresa de Calcutá e tenta resolver todos os problemas da humanidade. Mas... Olha, muito legal a proposta do seu tema, bem interessante, mas a gente vai ter que fazer algumas reduções, então eu quero cortar isso, isso, isso também, tira isso, fora, reduz, reduz. Vamos falar só dessa parte específica, mínima e significante, porém extremamente trabalhosa e chata do tema que você me propôs. Chega a hora de escrever. Você escreveu a vida inteira, você escreveu durante a faculdade toda, mas na hora do TCC... Vai lá, vai lá, a gente consegue. Escrever, eu vou escrever, eu vou escrever. Ai, eu não sei mais escrever! E quando finalmente você consegue escrever alguma coisa que sai de verdade da sua cabeça... Duas frases? Se não bastasse você ter que escrever no nível hard, você tem que formatar no nível hard. É aí que o filho chora e a mãe não vê. Quatro letrinhas que acabam com a paciência de qualquer pessoa que está fazendo TCC. A, B, N, T. A, B, N, T. E pra você conseguir colocar o seu trabalho de acordo com todas essas normas, só você abandonando outras quatro letras. S, O, N, O. Sônio. E abusando também de outras quatro letras. K, F, E... Como é que serve o café mesmo? Então você vai começar o seu TCC agora? Então eu sugiro você dar adeus à vida e dar um oi pra BNT. Olá, ótima tarde pra você. E aí, se identificou com alguma coisa aí do vídeo, hein? O Caleidoscópio de hoje dedica então o bate-papo aos estudantes que estão no finalzinho da faculdade. Tô formando, mas ainda não tenho ideia de como nem por onde começar o trabalho de conclusão de curso, famoso TCC. Que é um trabalho desenvolvido por todo aluno universitário para demonstrar então conhecimento científico conquistado ao longo aí da graduação ou pós-graduação. O TCC pode ser apresentado de diversas formas e varia então de acordo com a instituição de ensino e curso. Alguns fazem monografias, outros fazem artigo científico e tem também aqueles que criam algum produto. O que todo mundo concorda quando o assunto é TCC é que dá um trabalhão. E quando se fala em normas da BNT então, ixi, aí é que tem gente que se desespera, que contrata até pessoas para colocar então o trabalho em ordem. E pra você, quais as grandes dificuldades quando o assunto é TCC? Sem estresse, vamos te orientar no programa de hoje. Participe aqui com a gente com perguntas ou comentário pelo Twitter ou Instagram no arroba Caleidoscópio TV. Tem também o facebook.com barra programa Caleidoscópio TV. Ou então pelo telefone, é, pega lá o 32090113. E pra você que quer participar com a gente pelas redes sociais, fique ligado nos presentes que nós temos pra você. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a dois ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do Caleidoscópio e saiba como participar. Daqui a pouco, então, tem mais parceiros do Caleidoscópio. Vá lá e participe. Vamos, então, dificultar... Opa, não, dificultar não, né? Vamos facilitar a vida de quem está desesperado com o TCC. E pra essa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o professor Sérgio Murilo. Ele é professor de Filosofia da PUC-Minas. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tem muito esse desespero mesmo, professor? Principalmente o senhor que orienta estudantes. Tem muita gente que chega no finalzinho do curso e fica desesperado com o TCC? Infelizmente, sim, né? Porque eles não entendem que, na verdade, o TCC começa no primeiro período. Você tem que começar a pensar academicamente como é que se faz um trabalho. Essas normas da BNT, não é nenhum bicho de sete cabeças. Agora, qual que é o problema? As pessoas deixam pra pensar o trabalho no último semestre. Aí, tudo na última hora, não dá certo. Fica apertado, aí fica difícil. Fica apertado, é isso aí, professor. O Bruno Castro tá aqui com a gente também. Ele é cofundador do Trabalho a BNT. Tudo bem, Bruno? Obrigada, viu? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Inclusive, você desenvolveu uma ferramenta pra ajudar quem tem pânico da BNT, né? Sim, ela tá em desenvolvimento. A ideia é justamente simplificar as normas da BNT, pra que, monografando, ele tenha facilidade em se concentrar no seu trabalho. Que ele não se preocupe com toda a parte de formatação, que será feita da forma mais automatizada possível. Beleza, vamos mostrar um pouquinho desse trabalho também. Aqui com a gente, a Priscila Lago, designer gráfico. Seja muito bem-vinda, viu, Priscila? Obrigada, boa tarde. Que fez um trabalho aí diferente, né, no final de curso. Foi bem diferente. Não foi monografia como todos estamos acostumados, mas foi um trabalho prático. Que ótimo. E vamos deixar no suspense, então, pra gente contar daqui a pouquinho pro pessoal de casa. O Davidson Vitor Felisberto tá aqui com a gente também, estudante de Engenharia Mecânica. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Simone. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Prazerão te receber. Aqui, como é que tá? Você já tá quase pra formar, né? E tá nesse período. É, tô nesse período de TCC. Realmente bate um desespero quando vai chegando os últimos semestres. E realmente não pode deixar pra começar no final. Tem que começar desde o início do semestre, planejando, porque senão junta com prova, junta com o trabalho do semestre. E aí não sai nada bem feito. Pois é, e você já tá numa segunda experiência, na verdade, né? Porque você fez um período de intercâmbio, e aí você tinha começado um processo do TCC e agora retomou. Como é que foi isso? Sim, antes de fazer o meu intercâmbio, eu cheguei a fazer a primeira parte do TCC e interrompi por causa desse intercâmbio. E agora que eu estou de volta ao Brasil, resolvi começar o novo TCC desde o início. Legal, ou seja, duas oportunidades, né, professor? O professor já fez assim aí no palco do Caleidoscópio hoje. Eu tenho o prazer de apresentar aqui pra vocês. Vamos trazer música, boa, a Rana. Rana, seja muito bem-vinda, viu? Rana Quaresma aqui hoje. Obrigadão pela presença. Nada, eu que agradeço, é um prazer enorme sempre estar aqui no programa Caleidoscópio com vocês, esse bate-papo gostoso. Valeu demais. Aqui, você tem um público jovem, né? Sim. Você deve encarar uma galera também, muitos fãs desesperados com o tal do TCC, né? Não, com certeza, é uma dificuldade pra todo mundo. Inclusive, tem alguns aqui que já passaram por isso, viu? É mesmo? Bom, vamos aproveitar e apresentar essa galera que veio hoje te acompanhando? Então, a minha esquerda tá aqui, o Caio Leite. Aê, Caio! No violão. Vou becar em volta ao Anderson Otto. Beleza, bem-vindo. E no outro violão é o Rafa Nogueira. Valeu aí, Rafa. Então, daqui a pouquinho a gente começa com o som pra eu continuar esse papo aqui com essa galera, tá? Fiquem à vontade aqui pra participar com a gente também. O Davidson, essa segunda oportunidade que você teve te ajudou a repensar a forma de fazer o TCC, porque acredito num primeiro momento você já tinha pensado, tinha estruturado esse TCC bem? Olha, a primeira oportunidade não foi um tema que me agradava bastante. Eu tinha, eu tava fazendo junto com os meus amigos. Já esse segundo, eu tive a oportunidade de escolher um tema que me agradava mais. Já escolhi um, já tinha uma indicação de um professor pra me orientar. E dessa forma, e nessa segunda oportunidade, eu acho que está sendo melhor trabalhado, pelo menos pela minha parte. O primeiro, eu não tive tanta participação, porque eu também estava preocupado com a questão do intercâmbio, que eu já tava estudando como... Se envolvendo também de outra forma, né? Exato. E aí, por exemplo, o professor colocou aqui essa questão de se envolver logo no início, né, professor? Exatamente. Hoje, que você já tá indo finalmente, né, quase terminando o curso, você acha que isso foi um complicador pra você, assim, se você tivesse se envolvido desde o início, possivelmente esse processo teria sido, assim, um pouco menos doloroso? Olha, se envolver no TCC desde o início do curso, eu acho que é um pouco difícil, porque você vai descobrindo a parte que você quer trabalhar no decorrer do curso, mais a segunda metade para o final do curso. Então, sim, desde a segunda metade do curso, eu já tinha essa área que eu queria trabalhar, que eu queria estudar, que é o que eu estou estudando agora, nesse meu segundo TCC. Beleza, vamos então começar com música aqui, aproveitar que a Hanna tá aqui animada pra trazer um som pra gente, né, Hanna? O que você vai tocar agora? Então, nós vamos ir até você voltar, que é uma música que tá bombando aí, e a galera toda universitária, inclusive, adora. Pois é, você tá trazendo aí um pouco desse sertanejo universitário, né? Isso, a gente trabalha, atua nessa área do sertanejo universitário, e a gente procurou trazer hoje um repertório que tá mais na boca do povo, e que os universitários adoram quando saem da faculdade pra um barzinho ouvir. Legal, tudo a ver então com o programa de hoje, bora lá? Vambora, até você voltar, interpretada por Henrique Juliano, e hoje, Ana Quaresma. Aí, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Será que se esqueceu De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel e o nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Pra ser difícil me apaixonar de novo Ouvir diz aí, vem O pessoal Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De todos os nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel e o nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo Vai ser difícil me apaixonar de novo Obrigado.